Nós estamos muito preocupados com corrupção. Agora, nesses últimos tempos, só se fala em corrupção e parece que o grande problema no Brasil se tornou o problema da ética. Não faz algum tempo isso, mas agora exageramos. Mas enfim, nós precisamos qualificar essa nossa observação, porque só ficarmos falando de corrupção e corrupção e não qualificarmos o que nós estamos entendendo por corrupção e o que de fato estamos vivendo, não nos leva a sair da situação pela qual estamos reclamando tanto. Talvez a gente possa pensar a corrupção como uma estrada de duas vias, porque uma coisa é a corrupção no Estado, governantes que comandam o Estado se transformam em corruptos, são corruptores e são corrompidos. E uma outra coisa é você ter uma corrupção fora do Estado, uma corrupção no campo dos costumes, dos hábitos, ou seja, no âmbito da vida cotidiana da sociedade. Essas coisas aparentemente se confundem, mas elas não pegam a mesma via. Porque a corrupção, digamos assim, contemporânea, ela não é uma corrupção do Estado, ela não é uma corrupção de governo. A corrupção de governo, a corrupção do Estado, ela sempre existiu. Agora, a corrupção contemporânea que pega a sociedade, ela tem a ver com os outros elementos. Talvez o filósofo contemporâneo, vivo, que mais tenha dado elementos para nós pensarmos essa segunda corrupção, é o filósofo italiano Giorgio Agamben, com aquele conceito de vida nua. O que ele chama de vida nua é a vida reduzida aos seus aspectos biológicos. Ele lembra muito bem que os antigos não tinham a noção de vida como vida biológica. Quer dizer, a vida para os antigos é a vida livre, a vida do cidadão grego, a vida ética, ou seja, você cumpre um etos, então você está vivo. Agora, nós modernos, se nós pensarmos aí no conceito de biopolítica do Foucault, o que diz o Foucault? Ele diz que nós modernos reduzimos a vida, a vida enquanto biologia, enquanto respiração, enquanto estar vivo a partir da sua vida animal. Você respira, então há vida. É algo inusitado para o antigo. O fato de respirar, pode, o animal respira, o escravo respira, mas o homem, o cidadão livre, ele não está vivo por respirar. Ele está vivo se ele cumpre o seu etos, se ele mantém sua honra, se ele exerce as condições de cidadania. Então, a vida é uma vida ética. A vida moderna não é uma vida ética, ela está transportada para a situação de vida nua, ou seja, de vida biológica, de redução à vida biológica. Então, deste modo, como redução da vida à vida biológica, ela entra para a política. E aí a política passa a absorver esse conceito de vida nua, quando a política começa a transformar todos nós em taxas de nascimento e mortalidade, em cuidado para com a velhice ou descuidado para com a velhice, alimentação X ou alimentação Y, quantidade de calorias que se precisa para sobreviver e poder repor sua força de trabalho, vacinação, cuidado, poeira e cultura, discussão sobre a longevidade e a ligação da longevidade com o serviço de aposentadoria, de previdência social. E assim você vai cada vez mais entrando para o âmbito da biopolítica, ou seja, a política leva em consideração a vida, mas não é a vida ética, é a vida biológica. Quando você dá esse passo, aí o Agamben diz, vindo do Foucault, o Agamben diz, bom, mas nesta hora há também que se pagar um preço, qual? Ao reduzir a vida, a vida como mera respiração, como vida biológica, como vida animal, nós estamos também fazendo com que o mundo contemporâneo se pareça com o campo de concentração. Por quê? Porque é no campo de concentração, no limite, que nós consideramos a vida enquanto vida da mera respiração. Então veja a operação que o Agamben fala, ele põe a questão da contemporaneidade não ser mais alguma coisa do âmbito da ética, ser alguma coisa do âmbito da vida nua. É por isso que muitas vezes a gente acaba dizendo aquela frase que aparentemente é benéfica, mas ela é cruel, que é, o pobre pelo menos ele tem que ter isso. Ou seja, pelo menos ele tem que ter um prato de comida. E quando nós fazemos isso, nós estamos já no âmbito da vida nua. Por quê? Porque nós estamos reduzindo uma fatia da humanidade à condição animal. Ou seja, para viver basta comer. Se você come, se você conseguiu se alimentar, ótimo. E aí vem o outro cara e diz assim para você. Ah, mas então você está dizendo que é porque você é rico, é por isso que você não se importa com a comida. Não, não. Não é porque eu sou rico ou sou pobre, mas é simplesmente pelo fato de que eu reduzi a vida à vida nua, à vida biológica. Então eu posso agora dizer para as pessoas que o mais importante é o prato de comida, porque eu não estou mais pensando em vida ética, eu estou pensando em vida nua. Ou seja, eu estou pensando apenas na sobrevivência. Bom, você pode falar assim para mim, Paulo, mas o que que isso tem a ver conosco no Brasil atual? Ora, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando o Lula fez corrupção, ele fez uma corrupção no âmbito do Estado. Ele fez a corrupção, a velha corrupção. Quando o Bolsonaro entra agora, qual corrupção que ele promove? Ele promove a corrupção tipicamente contemporânea, que é tratar as coisas, é tratar a vida como vida nua. Quando ele faz o quê? Quando ele começa a dizer que para ter emprego é preciso abrir mão de direitos. Por quê? Porque o importante é a sobrevivência. O importante é eu poder respirar e comer. A ética não está mais na jogada. Então você tem que abrir mão da sua vida digna, da sua vida ética, da sua vida honrosa, para poder comer. Ou seja, você tem que abrir mão de direitos para poder pelo menos ter o emprego e poder comer. Ou seja, você drasticamente traz para o campo da vida o conceito de vida nua e aí você não consegue mais sair. Porque você já abriu mão do conceito de vida para adquirir a vida enquanto vida nua. Você pode falar assim, mas Paulo, mas vida nua é o conceito que nós temos de vida. Sim, eu sei, é o conceito que nós temos de vida hoje. Mas quando nós pegamos um governo que quer nos tirar direitos para garantir que a gente sobreviva, esse conceito de vida nua está sendo instrumentalizado pelo governo. Em outras palavras, o governo está surfando na contemporaneidade enquanto uma contemporaneidade de caráter fascista. De caráter onde o que importa no campo de concentração é você respirar. Você pode dizer, né? Você chegou lá, que é o que nós falamos hoje, né? O cara vai preso. Ah, mas está preso. Está preso por quê? Então, na cadeia, se der um prato de comida está bom. Ah, mas o cara é pobre. Ah, se der um prato de comida está bom. Ou seja, tudo para as pessoas... E aí você estende isso para todo mundo. Ou seja, tudo para as pessoas, né? Então, acaba se transformando na questão de estar vivo biologicamente. Sobreviveu? Nossa, parabéns. Pelo menos sobreviveu. Agora, a vida ética não é a vida da sobrevida. É a vida digna. É a vida onde eu posso cumprir o etos do meu povo. Cumprir as tradições do meu povo. Cumprir a cultura do meu povo. Se eu não posso cumprir isso, eu não estou vivo. Mas a contemporaneidade tira essa parte ética. Ela impede a parte ética. Ela joga você para a condição animal. Então, um governo Bolsonaro, ele surfa nisso. Ele vem dizer para você. Olha, é muito interessante você perder direitos trabalhistas. Você não exercer mais a sua eticidade, o seu etos. Não viver mais dignamente. Por quê? Porque agora não é a questão mais de viver dignamente. Agora é a questão de você poder respirar. Estamos em crise. Se você respirar, já está bom, né? Se você tiver pelo menos um prato de comida, ou seja, um emprego, não importa que você não tenha mais férias, não importa que você não tenha mais divertimento, não importa que você não tenha mais fim de semana, não importa que você não possa mais ser gente. Por quê? Porque você agora é um bom animal. Está vivo. Está vivo. Parabéns por estar vivo, né? No sentido biológico do termo. Se você entender isso nessa análise do Agamben, você entende o que o governo Bolsonaro quer fazer conosco e no que ele é um governo fascista. Se você não entender isso, eu convido você a estudar e procurar entender.